Aventura 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 Segundo dia de evento da BTL Feira Internacional e Turismo de Lisboa Estamos aqui no Convento do Beato Um lugar histórico da cidade Onde está acontecendo a Noite Brasileira Oferecida pelo Embratul e pelo Ministério do Turismo Agora mesmo está rolando um show de diversos grupos do Brasil Representantes de variadas regiões do nosso país E o mais especial da noite é a apresentação da cantora Fafá de Belém Aproveitem a noite com a gente da Aventura E não esqueçam, vivam sempre a sua essência Eximinei mais depois O faz do roteiro Eu sou sincero Porque não quero Dar-te um desvouço Talvez De quem elas Até as Pag prosecutors confesse E um desvouço Tchau O que é isso?